Música De acordo com o pesquisador, com o desenvolvimento do revestimento, foi possível ganhar mais uma semana na durabilidade do morango, o que evita as perdas que são grandes, considerando se tratar de uma fruta bastante perecível. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, o morango ocupa o terceiro lugar na lista de maiores perdas em valor do setor de frutas, legumes e verduras. O morango tem uma durabilidade muito baixa, é sensível ao manuseio, alterações de temperatura e muito sujeito a doenças, principalmente fungos, que são aqueles bolores que se observam no fruto. Segundo informações, a tecnologia é de baixo custo, devido à simplicidade da tecnologia, tendo a imersão como um dos principais métodos para o revestimento de frutas, não dependendo assim de equipamentos. Além da redução de perdas, foi possível também conservar a qualidade do fruto e dos seus compostos nutricionais. O reforço da nanotecnologia no desenvolvimento de revestimentos comestíveis é muito importante, uma vez que melhora esses revestimentos e dá origem a novos materiais com propriedades eficazes. A tecnologia é uma parceria entre a Embrapa e a Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp. O próximo passo é o desenvolvimento do revestimento em escala comercial e industrial.